O tema, se existir, é celebração. Docentésimo episódio. Vim com um Uber todo mal humorado por aqui. Boa tarde, tudo bem? Que remédio? Quantas petas é que a vossa área já meteu à humanidade? Porque vocês já se controlam nisso. Quando encontramos moedas, tudo que seja metais, nós nem sequer podemos dizer. Porque não se pode divulgar para não irem para lá gajos com detetores metais e o caralho. São pessoas que são especializadas e efetivamente que são arqueólogos que estão a fazer publicações científicas. E agora, até posso puxar um bocadinho atrás, é aquela história que eu estava a contar. Quando o Jornal de Notícias me foi me desprezar a mim e um colega meu. É o que falta na comunicação de ciência. É o press release. Estão aqui, saiam estas informações por esta ordem, com estas palavras que vocês vão dar. E depois aquilo é reproduzido. Mas é muito complicado perguntar a um cientista ou alguém que gosta de ciência. Olha, o que é que tu achas sobre isto? E não ter uma resposta de 4 minutos. Se eu quero ter mais propriedade que tu, hoje em dia tenho que ter mais dinheiro, mais posses. Então é competição? É competição, sim. Se eu quero ter mais do que tu, é uma competição entre seres humanos? Sim. E é isso que o dinheiro vale em sociedade? É uma métrica de competição? Achas que era possível substituir o Papa... A função do Papa na sociedade por inteligência artificial? Eu acho totalmente possível. E até acho recomendável. Podem perfeitamente ou facilmente ser substituídas por um robô. Certo. Isso vai ser um novo paradigma. Ou seja, nós vamos ter que nos saber adaptar a isso. A ter... A migrar-nos para outros empregos. A criar outros empregos. E é aí que eu acho que alguns ou muitos empregos vão desaparecer. E de repente eu tipo, o que é que eu estou a ver isto? Estão duas da manhã e estou a ver uma pessoa com uma doença de pele, que tipo, lhe comeu a pele toda, de repente ela tem que ter peixinhos em casa para lhe comer os restos da pele. E ela também tipo, eu estou ali às duas da manhã, oh meu Deus, já estou quase a ir ao GoFundMe, para lhe dar a boquinha. Às vezes a inocência faz-nos melhores pessoas. Eu não quero saber tudo. Há coisas na vida, eu estou a olhar para vocês. Imagina que com a tecnologia aparecia mesmo tudo o que vocês estavam a pensar. Eu não quero saber. Mas tu podes passar um bom bocado com uma pessoa que seja completamente diferente de ti, tipo, acho que não tem nada a ver e tu já és com esse... É muito calculista, estás a ver, faz-me confusão essa cena de estares a tentar... Sim, faz parte da cena. Não acham que... As pessoas já são descartáveis neste momento e nos meus últimos dois meses precisamos chorar sobre isso. Mas imaginem o quão descartáveis vão ser depois. Divorciaram-se aos 70 e tal anos. Toda a gente fica, ok, já estão tão bem, vão-se divorciar para quê? Ah pá, têm aí esse direito, caralho. Eles estiveram a ver a vida toda basicamente condicionados pelo que a sociedade esperava daquelas pessoas. Sim, mas... E a minha avó tinha uma vergonha do caralho, isto que é, de falar disso, porque achava que lá está para ela o divórcio, aquela ideia criaram na cabeça dela e eu, avó, não tem mal nenhum, estás feliz, não estás... o avó também está feliz. Se foda, não tem que haver... Oh, que se foda! Nuance Curtos dinossauros? Adoro, amam. Mas, arqueologia não é propriamente escavar dinossauros, atenção. Pá, não se para mim, pá, para mim é. Mas pronto, mas sim, por norma os arqueólogos também adoram dinossauros, sim. É aquela coisa, não é? Claro que sim, 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 sim. Mas isso, quando falamos de dinossauros, estamos a falar mais de paleontologia. Quando vás a um cemitério e ficas toda maluca, não é? Eu adoro cemitérios, eu adoro cemitérios, eu não quero perpetuar aqui uma cena em relação aos arqueólogos, mas já, eu adoro cemitérios. Não sei, eu adoro cemitérios por causa da arte cemiterial, é mesmo bonita, não sei se vocês têm aquele cachigo. Já adorava cemitérios antes de ser arqueóloga, não? Se eu já adorava, já. Gostas da estética? Imagina, aqueles filmes do... aquele filme do Fantasma da Ópera, não sei se vocês sabem quanto a... aquilo para mim com a neve, tipo, eu fui a Paris e uma das cenas que eu queria era ir ao cemitério, eu só não fui mesmo porque não tive tempo. Ah, mas isso é comum, era para ir ao cemitério. Pá, também sim, porque estão lá entre as pessoas conhecidas, Oscar Wilde, etc., mas não era só por causa disso, era mesmo porque eu gosto de... não sei, olha... Tu gostas da arte dos cemitérios aí em Portugal, por exemplo? Ok. Para mim é muito macabro. Então, um cemitério ali da Boa Vista... Ou da Agramonte, sei. Vais lá passear? Como sabe, eu só vou à Agramonte quando morreu um familiar meu. Eu não, era um spot quando andava ali em Portugal. Vou dar uns beijos para o cemitério. Peraí, tu estudaste na Flup? Era na Flup e na Flup. Pronto, então ias ali ao cemitério para vir estudar para o cemitério. E fazia o caminho para baixo, às vezes chegasse um bocadinho mais cedo, meia que tinha tempo, ia lá na Flup. E quente, dá ali um solzinho mesmo fixo, tipo o quê? Ia para lá ler um livro. É tipo as virtudes, não é? Oh pá, isto que é, isto é muito estranho, é muito nicho esta merda. Não é, não é, faz sentido, faz sentido. É verdade, acho que tem que haver pessoas a valorizar isso, nós não estamos a ver. Acho que és a primeira pessoa que eu estou a ouvir dizer que gosto de cemitério. Não, eu adoro. É uma cena mesmo... Não, mas atenção, perceba. Eu sinto-me mesmo em paz naquele sítio. Ninguém te chateia, não é? Não vou dizer essa típica cena de que os mortos não fazem mal a ninguém, não é nisso que eu penso, mas... Mas não fazem. Está bem, mas não é por causa disso que eu gosto. Desculpa, desculpa. Não te julgam. Por que tem lá gatinho, está cheio de gatinhos, é mesmo fofo, não sei. As suas gatinhas irão aos ossos? Não. Ok, então, olha, por acaso, podes tirar aqui uma questão que eu tinha há algum tempo. Quantas campas têm por linha? Ah, sei lá. Isso eu poderia ir lá ver, não. Eu nunca passei tempo no cemitério propriamente a olhar ao espaço em volta, não é? É um momento pesado. Não, eu não vou numa altura que esteja a ver um funeral, um nada disso. Precisamente, precisamente, tu tens a perspectiva do que é o dia-a-dia no cemitério, que eu não tenho. Por exemplo, a minha avó, na campa de família, paga mensalmente a uma pessoa para ir, das floristas lá ao lado, para ir lá pôr flores na campa. Ok. Sempre. Tem uma mensalidade. Então eu queria saber quantas pessoas é que trabalham a fazer, quem limpa, quem faz arranjos, etc. É assim, eu não... Não estavas lá, viu? Eu não estou por dentro dos números de pessoas que... Imagina, eu não presto esse tipo de atenção àquilo. Ih, aliás, e agora já nem o frequento aqui. Eu também não passava a vida no cemitério. Não quero que vocês pensem que o meu dia-a-dia era, cara, se eu ir para o cemitério, ia para as aulas e saía das aulas a correr para ir para o cemitério. Sei lá, eu pensei que da mesma forma que eu ia ao jardim, sentar-me um bocado no meu bar, Eu também gosto de estar em casa e tenho merdas para fazer. Era literalmente, quando tinha, sei lá, saía mais cedo. Não sei. Nunca marcaste um date no cemitério? Nunca matei o quê? Marcaste toda aquela foda-se de escola. Ai, marquei um date. Olha. Jardim do cemitério. Não, essa pessoa devia... Não, tipo, nunca mais bloqueava-me logo em todo o lado. Ah, para o colégio, desculpa, a colégio, a colégio, a colégio, a colégio, a colégio, Eu não acho que seja assim tão robusto. Não pode haver pessoas que possam, olha, vamos ver um colégio, vamos ali, se estamos ali no cemitério. Não poderá acontecer, estamos aqui a julgar pessoas. Mas comigo não aconteceu, perfeitivamente. Mas podia acontecer, não é? Não sei se podia. Gostas de ossos? Gostas de cemitérios? Mas para isso, imagina, eu gosto de impingir... O quê? Cemitérios às pessoas? Não, e conhecer cenas, tipo, arqueológicas, por exemplo, em Gaia, tipo, em outros vídeos. Imagina qual é que foi a tua maior descoberta. Descoberta? Olha, isso aí... É assim, olha, em Gaia, porque eu, pronto, adoro Gaia, não é? Portanto, tudo que eu possa estar envolvida que esteja ligado à Arqueologia de Gaia, eu estou lá. E, pronto, uma das coisas que nós descobrimos, principalmente nestas investigações que foram feitas para a ascensão da linha da Metro do Porto, ali a chegar a Santo Pessoa, vídeo, foi descoberta ali um povado de fósseis pré-histórico e que aquilo remonta provavelmente até às coisas mais antigas que já se foram descobertas em Gaia. Portanto, provavelmente Paleolítico, Idade do Bronze, porque depois há, assim, discordâncias entre o pessoal que trabalha nisso. Chamam-lhe fósseis. E aquilo, para mim, assim, para mim é bonito pensar que sequer vai ser reescrita alguma coisa na monografia de Vila Nova de Gaia e saber que eu contribuí para isso, porque eu, pronto, lá está a Gaia, pronto. Mas é por ser Gaia ou por ser uma experiência profissional? É por ser uma experiência profissional, mas, assim, eu já trabalhei noutros sítios em Arqueologia, já fiz trabalho de escavação em Matosinho, já fiz na Trofa, mas não é a mesma coisa. Por ser em Gaia, não? Sim, apesar de que, por exemplo, na Trofa, onde eu estive, foi no Castro de Alvarelhos e aquilo é, assim, vê-se ali nitidamente a diacronia de ocupação das povoações, quer dizer, no topo ainda está muito dado um monte. Explica a diacronia de ocupação, por favor. Ou seja, há locais que são abandonados e depois, por alguma razão, alguma povoação começou-se a desenvolver ali novamente ou pela primeira vez e, portanto, é como se o historial de ocupação daquele, estou a pensar em inglês, site, aquele local arqueológico, pronto. Portanto, dizemos que é uma diacronia, ou seja, a história, digamos que é quase sinónimo de cronologia, se quisermos assim dizer, mas remontada àquele local em específico, pronto, e tem a ver com a ocupação. Ok, e na Trofa, era particularmente interessante? Era, era, ali é que eu descobri, era sempre a sair coisas todos os dias, assim, eu no início ficava, qualquer coisa que me aparecia, eu ficava o mesmo tipo, ok, mas chegou um ponto em que já era tanta coisa que já não dava para estar, nem eu tinha energia para ter esse tipo de entusiasmo depois, referente a tudo, porque lá aquilo era uma mini, é um sítio que ainda está, ainda está muito... Mais uma descoberta, foda. Sempre assim, cansativo. Ah, sim. Tu és tipo aquela cena que vais com o pincel e estás tipo... Olha, exatamente, aliás, até foi lá... Ah, faz parte. Foi lá o Porto Canal até entrevistar-nos, e aquilo foi mesmo esquisito, porque, assim, por normais jornalistas escrevem sobre, pronto, sobre ciência, sobre o que é que seja que está um bocado fora das suas áreas de, pronto, de conhecimento, e aquilo que eles escreveram, assim, o gajo que chegou lá a gravar-me, ele era assim, estava assim com a câmera, como se eu se aproximar com a câmera, boé da minha cara, e eu tipo, que esta merda, não diz nada, e depois ele, assim, olha, aquilo que estavas a fazer, olha, pega nisso e volta a fazer aquilo, eu só dizia assim, cenas, me mostram, me mostram, me mostram, me mostram, e eu, o que é que tu... Ah, queria, queria uns planos muito específicos. Exatamente, olha, e eu pego assim num piaçada, que era uma merda que estava ali mais à mão, peguei assim numa cerâmica que tinha-me a partir, e estive lá, tipo, olha, meia hora, assim, só tipo, se eu vou tirar a câmera, eu não posso... Tu estavas a superar, mas não era para sair o pó, era mesmo... Não, porquê? Isso foi RTP. Porto Canal. Porto Canal. Manufaturado. Olha, está calado. Já viste? Andas muito preocupado com a veracidade das notícias, já viste? Mas é, olhem, eu... Mas tu devidas quando eu vejo, tipo, que há uma coisa que eu gosto de ver nos tempos livres, tipo, noticiário de merdas de fósseis, estás a ver? Acho que eu não sei o que é que é tudo manufaturado. Mas não é tudo. Acho que eu não sei, bro. A mim não me papam de sono, essas coisas. Não é tudo, mas... Após que me andem para lá, tipo, merdas, tipo, encontrei um osso, estás a ver? Tipo, de um frango qualquer que a avó matou, ah, está aqui um osso. E eu dou explicações. Que remonta a 3 mil anos atrás. Foi o osso que estava no final de sair. Não, é assim, é claro que não pode ser tudo mentira, mas também às vezes eu sou sincera. Eu, pronto, na minha vida profissional, assim, principalmente relacionado com arqueologia, muitas vezes já tive que dar entrevistas e o sim, e uma das coisas que me aconteceu com o Jornal de Notícias, por exemplo, com um colega meu, olha, isto é uma coisa que eu nem tinha pensado falar aqui e agora, por acaso, até vai ter um bom ponto. Acho que ela me deu uma mudança, assim, 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 assim. És tipo a bônus, tu? Não, não. A bônus de Gaia. Isso. Ai, gostei, vou pôr-no, vou pôr-no o meu coisa no Instagram. Tens que a bônus de Gaia. Pronto, foi, a bônus, isso é mais, pronto, pode ser arqueologia forense, está bem, pronto. Então, o que eu estava a dizer, foi lá, o Jornal de Notícias foi-nos entrevistar, quando estávamos a trabalhar num castro em Matosinhos, e foi-nos lá perguntar aquelas coisas genéricas, tipo, qual foi a coisa mais interessante para ti, que já apareceu e não sei o quê, e nós, quando é, por exemplo, quando encontramos moedas, tudo que seja metais, nós nem sequer podemos dizer, porque não se pode divulgar para não irem para lá gajos com detetores metais e o caralho, porque já tinham, pronto, apareceu lá uma moeda romana e eu, como é óbvio, não podia falar disso, nem podia falar da corrente, pronto, coisas, as coisas assim, mais valiosas, nós não podíamos dizer. Então, aquilo, uma pessoa tinha que se reger um bocado às cerâmicas para dizer o que apareceu. Então, a minha resposta, assim, primeiro na altura, o gajo perguntou porque é que eu estava naquela área e aí eu disse logo que, pronto, desde miúdo, eu sempre tive aquela cena, ver National Geographic, Jane Goodall, tudo que fosse assim, coisas de investigação hipoterrênica, sempre, pronto, vivi sempre fascinada com isso. E então, para mim, foi fácil escolher a área também, por eu ser, assim, muito curiosa, tendo-nos disciplinaridade da cena, pronto, fiz com que fosse fácil para mim escolher, apesar de não ser nada uma área boa financeira no que toca a ganhar dinheiro, portanto, não sei se recomendo, mas, pronto, quem quiser. Quanto é que vale uma moeda romana, já adoro? Quanto é que vale? Não sei, olha, mas sabes qual é a cena? A minha pergunta seguinte... É o lobby da escavadora. Quanto é que tinha que valer a moeda para tu a tirares? Claro, lá está, bro. Para tu não... Mas imaginem, a cena é que quando... Tu não tens que dizer a ninguém, não te metes a moeda ao bolso. Isso era o que a minha família me dizia, olha, minha filha, tu vais para lá, olha, tu metes logo ao bolso, não sei o quê. É, porquê? Estás a pronunciar a tua família. Isso não é mal nenhum, olha, coitada da minha avó, é que quer saber dessa merda, fala-me uma poita. A minha avó não está na internet. Ela está a cagar, a minha avó, ao fundo. Mas imagina, a ideia que ela tinha era a ideia que eu tinha inicialmente também de que, Deus, tudo que eu encontrar aqui, tem milhares de anos, isto é valiosíssimo, não sei o quê. Quando eu começava a ver como é que funcionava aquela merda, tipo, meterem saquinhos e depois aquilo vai para o laboratório na mala de um carro, ficar tipo tudo, até às vezes degrada essas coisas um bocado com a própria umidade, porque aquilo vem do fundo da terra, às vezes a terra até está um bocado úmida, dentro dos sacos, mesmo a gente fazendo furinhos para evaporar um bocado, pronto, para não ficar ali aquele ar úmido dentro do saco, as coisas acabam por se degradar um bocado. E eu, aquilo fazia-me uma confusão, tipo, é hora do almoço, pessoal, tudo para fora, a gente, e ficava lá os sacos daquilo que ia saindo de cada uma das sondagens, ficava ali ao sol e o caralho, e eu, o que é isto? Como é que tu sabes que é um osso velho ou um osso novo? É só a ver. Não, mas isso tem que ser em laboratório, só a ver. Imagina, tu ouvias, alguém vê osso, estás a ver, e dizes, e vocês têm que ir para lá. Sim, se estivermos a trabalhar, sim. Mas, há alguém examina aqueles ossos, ou supõe-se que aqueles ossos são antigos? Não, isso lá está, depende de qual for o objetivo da investigação. Há coisas que nós já conseguimos, pronto, uma coisa que nós aprendemos na faculdade, aprendemos os métodos de datação relativa e depois os métodos de datação exata. E alguns têm que ser mesmo com o instrumento, outros é, por exemplo, tem a ver com o extrato em que apareceu, por exemplo, nós datando o extrato também, se aquilo aparecer no extrato X, quer dizer que já sabemos mais ou menos, pronto, a cronologia daquilo, etc. Como assim no extrato? Imagina, tu se fizeres um corte na Terra, tu vais ficar com uma visão de perfil do corte estratigráfico da Terra, e tu vais ver a mudança de como é que os depósitos, estás a ver, ficam, tipo, as formas ficam, nunca viste... Já, já estás a ver aquelas imagens assim, que tens tipo dinossaurzinhos em cabelos... Sim, e nas coisas... Não, mas é verdade, é que tem pessoa a pessoa morta. É isso que estás a falar, pronto, isso aí tem a ver aquelas imagens para mostrar as eras da Terra e depois, a partir do momento em que, pronto, surgem, os humanos já não se chamam eras, mas pronto. Pronto, não era bem isso que eu estava a pensar, estava a pensar assim numa coisa mesmo específica, tipo, uma sondagem, tu tens um quadrado, este quadrado é onde eu vou trabalhar nesta investigação, e depois ali tu fazes uma espécie de um corte e imagina, uma sonda, nós fazemos uma investigação, metemos às vezes sondas, e a sonda é assim uma espécie de um cilindro, está a ver que aquilo vai remover em profundidade a Terra e quando sai, tu vês, tipo, as cores todas diferentes, é mesmo para nós sabermos prever mais ou menos o que é que nos vai aparecer por baixo. Pronto, percebes? Não sei se foi clara. Não, 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 porque não podes entrar logo ali de escavador. Não, não podes entrar a abrir, claro. Claro, isso era o que se fazia no século XIX e muitas merdas foram, caralho, por causa disso. Já te sentes mais confiante sentada aqui? Já. Já passou, não, já? Já, eu começo a falar da arqueologia e eu já. Então acho que convém dizermos o que é que estamos aqui a fazer hoje. Não, mas eu tenho, eu tenho. Pois é. Está tudo bem. Porque não interessa como começa e é desinteressante como acaba. É uma conversa que, a correr bem, não chegar a lado nenhum, o meu nome é Francisco Paes Rodrigues, à minha direita, atrás da câmera, à nossa frente. Como vai? É isso. E à minha esquerda. Catarina e à tua frente. E à tua frente. Romani. Hã? Vais fazer um individualmente? Para todos? Vou fazer agora para a cadeia. Ah, depois quando eles verem. Ah, ok, ok. Não, não sei. É para nos deixar para a mesma frase, sabe? Eu não vou. Ah, ok. Eu já sei como é que vou fazer as transições. Está pronto? Está bem. Deixa-me continuar. Planear-te. Isto é uma das coisas que eu tenho que cortar. Eu deixava. Eu deixava. E à minha esquerda. Catarina Romani. Apresenta. Romani ou Catarina como vocês quiserem. Apresenta-me. Pronto, então. Eu sou o fado do nuance. E por isso é que estou aqui. Era isso que eu era para dizer? Não. É quem tu és. Porque a pessoa que interessa é assim. Porque hoje a conversa não chegará ao lado nenhum. O tema, se existir, é celebração. O centésimo episódio de nuance. Do segundo ano de nuance. Estamos a gravar isto no dia 1 de dezembro. Faz dois anos que saiu o primeiro episódio de nuance. No ano 7. Com live audience hoje. Temos aqui a live audience. É verdade. Mas acaso não sabia que era mesmo hoje que fazia dois anos. Eu acho que o primeiro episódio que vi foi depois do Natal e antes do ano novo de 2020. Eu acho que foi por aí. Que era quando você ainda... Era bolas para opinhá-lo. Ainda me lembra? Depois eu vi o primeiro que fui puxar todos atrás. E pronto. Parece a minha mãe às vezes. Porquê? Porque ela também faz isso. Na box? Na box e com o podcast. Ah, sério? Eu também vi o podcast. Claro. Estás a gozar. Descobriu? E está a revê-lo todo. Não acredito. Será que já me fala para a etas de semana? A sério? Olha, se me tives a dar tango em direto, sempre chuma o que me estás a fazer. Eu sou convidada. Dizer que neste episódio temos pessoas, algumas pessoas que nos pagam, que são apoiantes de um dinheiro, de um dinheiro a este pequeno projeto. É importante dizer. Claro que é importante dizer, porque assim, se vocês eventualmente quiserem estar aqui, pá, eu não estou a dizer que têm que pagar. Sabem o que têm que fazer. Mas se pagarem, podem estar aqui e ajudam-nos. Pronto. Comprarmos este bom mármose, que são novos, que custaram-nos o vosso dinheiro. É importante dizer que nós temos que fazer questão que as pessoas saibam que o vosso dinheiro está a ser emprego em coisas úteis e não em futilidades da vida. Certo. É verdade. E, portanto, o que o Castro quer dizer, no fundo, é que a Catarina é a nossa patrona. Sim. Também gosto de patrona. É bom, não é? É bom. Acima com o meu nome fica tudo muito italiano. Também é verdade. Romani, patroni, não é? E, mais do que a Catarina, vão juntar-se a nós, vou-vos apresentar, o Pedrito, personagem muito insígnio deste podcast. Normalmente, é comum ouvirem no final do episódio referências ao Pedrito. Eu nunca conheci o Thrashtime. Conheci o hoje. Conhecemos hoje. E o Telmo. Batam palmas ao Telmo. Se é para bater palmas, bate-se palmas. É para bater palmas a todos. O Telmo é um patrono do qual nós não temos informação anterior, mas que se deslocou aqui para estar connosco. É ajudando o Telmo já agora? Vamos. Estou aqui, é de aqui. Vai que te afudir. Mas se deslocou. Mas se deslocou que ele sempre... Ele sempre ali veio para aqui. Era feriado, ele veio a dar a volta. Ele veio a dar a volta depois do almoço. Olha, sério? Foda-se, eu é que vim com um Uber todo mal-humorado para aqui. Foda-se para a carreira. Falei-me estranho. Boa tarde, tudo bem? Que remédio? Eu pronto. Vai começar bem esta merda, estou mesmo a ver. Logo hoje, não posso usar o meu carro. Enfim. A pessoa que se deslocou de mais lenço foi o Pedrito, que veio de... Vizela. Pronto, tá. Ei, que horror. Que horror. Assim, já fez obras? Tipo, há algum tempo. Não vou lá ver as obras, desculpa. Mas há termas em Vizela. Não há? Pronto. Estou a brincar contigo. Há motivo de visita para o almoço. Eu tenho uma pergunta para ti. Animais que não têm esqueleto... São invertebrados. Eu sei, sim. Mas eu gosto mais dessa... Animais que não têm esqueleto. É assim que eu uso, ou assim que eu não marquei, ou assim que eu aprendi. Estás a ver? Obrigado. Tu curtes? Tuvarões? Curtes tuvarões? Sim, mas o que é que tem... Porque a nível não há esqueleto. Imagina, é um animal... Então, mas olha, uma coisa... Só os dentes, só os dentidos. Pronto, mas imagina. O que eu quero dizer... O que eu quero dizer não, que ainda não disse nada. Por exemplo, aqui nos solos do Norte, por serem muito ácidos, raramente se preserva até esqueletos. Ou seja, os ossos também desaparecem. Muitas vezes nós encontramos sepulturas escavadas na rocha. E pronto, também há um estudo variado sobre isso, sobre as próprias formas antropomórficas, etc. Algumas já têm o desenho dos ombros, outras são mesmo só tipo assim cavadas para... Formas ovais, pronto, tipo que caberia lá qualquer pessoa, etc. E nem sequer se encontra ali sepultura. Não se encontra sequer ali o vestígio humano, percebe? Quantas petas é que a vossa área já meteu à humanidade? Porque vocês é que controlam isso. Sim, claro. Eu sou a mesma pessoa certa para responder. Não, mas quantas petas é que tu achas que o pessoal já... Ou seja, já meteram à humanidade. Assim, o Chico tem esta merda com os jornalistas. Eu odeio arqueólogos. Eu tenho esta merda com os arqueólogos, estás a ver. Sério? Sério, pai. Eu passo-me com arqueólogos. Não posso, não posso. Passo mais que é mentira. Tudo é mentira. Tudo para mim tudo é... Mas porquê? Mas porquê? Até porque eu vou te dizer... Não, estou brincando. Estou brincando. Há muitas merdas que são perpetuadas e que são efetivamente mentira. Por exemplo, se vocês forem ver o canal História, vocês caguem naquelas merdas dos aliens fazerem as pirâmides e o caralho, porque isso é tudo mentira, ok? Não, isso foi escravatura. Isso foi escravatura. Não, também não. Não foi. Estás a ver? Não foi. As pirâmides não foi escravatura. E nós já falámos aqui uma vez. Já falaram, sim senhora, que eu fiquei em cada um. Então como é que foi? Como é que foram as pirâmides? Mas supostamente aquilo era trabalho pago, pessoas que eram especializadas. Trabalho pago, pessoas especializadas, a construir pirâmides naquela altura. Sim, aliás. E não havia chicotadas e o pessoal levantaram a pegar em... Não, assim... Não estou a dizer que não foi o escravo que projetou. Não foi o escravo que projetou. Não é o projeto ao Castro. Também ninguém está a dizer isso, Castro, mas há coisas que havia antigamente a ideia de que de facto era assim e depois foram feitos não sei quantos filmes e não sei o que é e o pessoal ficou todo com a ideia de que isso era uma coisa irrefutável, mas depois efetivamente foram... Nunca escravei no Egito, como devem imaginar, que quem me dera, mas já se foram descobertas muitas coisas no sentido de provar que de facto aquilo havia acordos com essas pessoas precisamente e que não era qualquer pessoa escrava. Imagina, não era qualquer pessoa escrava e ia passar fome que sequer conseguia levar a cabo um trabalho daqueles. Sim, sim. Eu não estou a dizer que escravatura não podiam ser alimentados. Caraca, eu sei, não é isso. Estavam em casas melhores, tinham roupas melhores, eram melhor alimentados. Não estou a dizer ao contrário. Eu sou um produto... Eu sou ignorante por causa da Hollywood. Por causa da múmia, não é? E entre outros filmes. Indiana Jones também. Indiana Jones também. Mesmo tendo muitas... Lara Croft. Mas a nível de peças, nada? Não tem assim nenhuma coisa que tu achas, isto não aconteceu e o pessoal estávamos aqui já enganados aos anos? Olha, eu por exemplo... Mas eu não vou entrar por isso, isto vai ficar uma seteca. A tua teoria da conspiração que tu acreditas firmemente? Não sei. Não estou parada para responder essa pergunta. Imagina, há muitas merdas que são ligadas, por exemplo, ao Leonardo da Vinci, que eu gostava de acreditar. E quando era miúdo, aquilo para mim era tipo... Para mim, ver aqueles filmes do Código da Vinci e o caralho, aquilo para mim era tipo... O Tom Hanks? Archaeology porn. Estás a ver? Aquela merda. Era mesmo tipo... Como assim? E tipo... E aquela série do... Bones? Não. A série do... Caraças, aqueles robôs que eram humanos, como é que se chama? Westworld. Não sei se vocês conhecem essa série. Conheço, mas só ouvi dois episódios. Pronto, mas basicamente há ali também uma... Mas é que não conhecia o Dó Chico. Há ali também... Podem dizer... Eu conheço o universo, sei de que é que se trata. Eu já ouvi o nome, não conheço. Não, mas pronto. Na primeira season, pronto, basicamente há ali umas cenas rebuscadas no final. Que estão ligadas ao quadro da criação de Adão, que depois há ali um espaço que podia ser um cérebro e não sei o quê, então aquilo já está a remeter para... E eu sempre achei o APA dessas merdas, mas é assim. É ficção científica. Sim, mas imagina, há que saber fazer a distinção entre quem, quando são pessoas que são especializadas e efetivamente que são arqueólogos que estão a fazer publicações científicas, ou seja, cagar para jornais e até algumas vezes National Geographic e etc, porque essa merda pode estar super enviesada. E agora, até posso puxar um bocadinho atrás, é aquela história que eu estava contando quando o Jornal de Notícias me foi mostrar a mim e um colega meu, numa investigação arqueológica que a gente estava a fazer e efetivamente eles perguntaram qual era a coisa mais interessante que eu tinha encontrado lá e eu, claro, tive que me remeteram então para as cerâmicas e com bem à cabeça em responder naquele momento, foi que foi muito interessante porque eu encontrei uma cerâmica que depois, passado uma semana, consegui encontrar a peça que ligava perfeitamente àquilo, então só isso é uma cena super rara e que depois a parte engraçada disto é depois quando nós vamos fazer o trabalho de laboratório, poder fazer a associação de peças e chegar a uma forma final dos artefactos que nós encontramos, pronto. Então foi o que me saiu, pronto, foi dizer isso e foi efetivamente verdade, pronto, mas não tem nada de especial, lá está, tive que fugir, não pude dar a resposta verdadeira. Depois perguntaram a um colega meu que é brasileiro, perguntaram também porque é que ele tinha escolhido aquela área, etc, pronto, e quando perguntaram isso a mim eu tinha dito que era a paixão da minha vida, não sei o que é, aquelas mais coisas dramáticas que eu gosto de dizer e que eles enviaram também quando puseram efetivamente no jornal e ao meu colega perguntaram-lhe só de onde é que ele vinha e ele disse que vinha do Rio de Janeiro e pronto, e qual foi a coisa mais interessante que ele tinha encontrado, uma coisa qualquer em Broso e depois, pronto, como aquilo não podia sair, eu já não sei como é, que volta é que foram dar àquilo, mas aquilo tinha sido encontrado naquele momento, mesmo antes de chegar o jornalista, e o gajo publicou aquela merda a dizer que aquilo era do século I, já a inventar uma datação para aquilo que nem nós podíamos, mas foi o jornalista, estás a ver, ele pôs entre aspas como se fosse o rapaz, eu não vou dizer o nome dele, como se fosse o rapaz a ter dito uma coisa dessas, ou seja, e mesmo o que ele pôs entre aspas que eu tinha dito, não foi nada daquilo, não sei, ele achou-lhe se calhar demasiado dramático a reforça que eu dei, e o que ele escreveu que eu tinha respondido foi ah, eu gosto muito porque é uma área entre a história e as ciências que me fascina, ponto final, o mais interessante que eu encontrei, já não sei, já não me lembro o que é que ele disse, pronto, o meu não estava assim muito, pronto, estava um bocado enviesado porque mudou as minhas palavras, mas pronto, também não, o resultado final e o do teu amigo, e o do meu amigo, que é isso que eu vou chegar, desculpem sim, inventou uma datação para o fato que ele tinha descoberto e ainda, esta parte é tão... imagina, ele era brasileiro, então eles começaram com, por entre aspas, como se ele tivesse dito que adoro estar a escavar aqui neste lugar, em Portugal, não sei o que, vejo aqui tantas as minhas raízes, não sei o que, a tentar fazer, a tentar remontar esta merda toda à cena de, tipo, o Brasil ser como se fosse uma espécie de extensão de Portugal como se fosse, e olha, nojento mas o que é que o teu colega disse que pudesse iniciar a isso? nada, só disse literalmente que vinha do Rio de Janeiro e que veio... ah, então o gajo pôr em Rio de Janeiro e fez toda uma narrativa completamente, ele escreveu, sou carioca e não sei o que, adoro estar a... foi mesmo isso, foi... bro, eu para mim isso aí chama-se imaginação saber vender uma peça ótimo, não pode ser jornalista não acho, não acho isso não pode ser o jornalista achei mesmo estúpido mas eu concordo contigo, Chico pois está no ramo errado está estás a ver? claro mas eu tenho jornalistas que são excelentes escritores e são excelentes jornalistas também mas o problema é que só o entretenimento é que dá agora, isso é entretenimento pois sim, o entretenimento hoje em dia é o que está a dar ah, a própria, a própria, fora os os quotes que ele pôs tipo, aparecia a minha foto, aparecia a foto do meu colega e depois Ana Grito por baixo, em aspas como se nós tivéssemos dito aquela merda e depois todo o resto do texto, do corpo da notícia ai, aquilo era de gracidade eu te juro, eu até envia aquilo para uma professora minha e ela, ai, que horror estás a fazer aqui uma denúncia? bem, estou e vem, e vem, que vai chamar o jornalista? não sei, por acaso, não sei não por acaso não lhe perguntei o nome, mas aliás, eu lembro-me que eu até queria eu estava um bocado ansiosa que saísse aquilo até porque queria publicar nem tive coragem porque achei uma vergonha, aquela merda a própria forma como o gajo escreveu aquilo isto remonta-nos, não sei o que a uma certa era proto-histórica e eu fiquei, foda-se nós sabemos efetivamente que qual é que é a cronologia daquilo que estamos a trabalhar e o gajo mete uma certa era que isto é tão vasto vocês se calhar podem dizer isso não significa nada proto-histórica é uma palavra muito é a mesma coisa que tu dizes é a mesma coisa quanto é que tens no banco? entre 5 euros e 5 milhões a proto-história são os povoados que existiam ainda antes de haver uma linguagem escrita por exemplo ou seja, só se consegue só se consegue descobrir certas coisas através da componente material sem haver uma associação pronto são as sociedades pré-romanas mas depois da pré-história ou seja, não estamos a falar de hominídeos ainda e tal mas percebem os primeiros humanos não isso é pré-história estamos a falar mesmo de macaquinhos isso é pré-história estamos a falar de quê? ah não, é eu e a proto-história 5 ou 5 milhões 5 ou 5 milhões 5 ou 5 milhões pronto então estamos a falar mas são pessoas, são humanos sim opá sim, sim ou seja, não é macaco e não são pessoas que sabem escrever nem falar imagina nós já podíamos ter a nossa forma final e ainda não termos descoberto tipo freezer, não é? sim a fusão mas ainda não se utiliza na escrita pronto mas tu tens a menção da evolução do ser humano, certo? como foi como é como poderá ser como poderá ser isso aí não, porque não sei não pode poderá ser haver uma linha raciocínio há alguém que saiba isso? sim, mas isso há não, mas tem uma noção porque é que poderá ser o ser humano daqui a milhares tens uma teoria como é que a vais controlar há muitas, sim está bem, bro mas eu trabalho bem com teorias eu trabalho bem com teorias não precisa de provas foi isso, foi isso viu-se na Shark Week Megalodonte que é isso? já não sei então acho que o caso precisa que sumarizes que sumarize a história da humanidade ei não não, não é sumarize é que faça um pequeno um breve resumo ok, ok hominídeos hominídeos pronto então hominídeos são formas que não precisa explicar o que é hominídeos explica o que é hominídeos é que existiam como é que como é que se gerou homo sapiens sapiens isso aí pronto também é outra coisa não sei imagina também há várias teorias em relação a isso imagina enquanto que uns dizem que foi uma espécie de uma fusão dos australopitecos com outras espécies que ainda não eram alienos se calhar no canal História vão de inventar tudo não sei mas isso para mim já está fora de questão não que eu não acredite que possa existir aliens mas não se enquadra aqui nesta nesta narrativa no que toca à História da Humanidade pronto basicamente isto foi uma como é que é que eu te explicar é uma precisamente uma fusão de espécies que foi que foi gerando uma evolução ou seja estamos a falar de uma coisa que se estende por milhões de anos literalmente e portanto quando nós falamos em hominídeos falamos nas primeiras formas que já não eram propriamente símios portanto já se começavam já começavam sim sim desculpem pronto eu sei que sim é macaco é que é que nós não porque não levem mas não levem agora o bonobo é grande cena os bonobos são grande cena são grande cena são bonobos é um macaco é uma espécie de macaco já quer uma banda não pode ser pode ser recomendo bonobo como músico bonobo é grande cena chamar-se de bonobo pronto isto é um bocado chato já vem aqui porque já dou aulas durante a semana e já falo destas merdas constantemente mas não faz mal eu não me importo só que não eu tenho só uma questão para terminarmos isto das espécies dos símios é possível que uma hipótese muito pequena que as coisas como nós sabemos ou seja essa é uma teoria e é a teoria mais bem fundamentada é por isso que é a teoria que nós temos que não seja nada assim eu acho que não nesta fase acho que já não é achas que estamos muito perto da verdade acho que sim depois depende também e o que é que achas que vai acontecer quando descobrimos toda a verdade apá isto depois depende da seriedade das pessoas que também acabam por investigar em certas em certas certas áreas em coisas mais cruciais mas é como eu vos digo nós para ficarmos a saber informação fidedigna no que toca a estas áreas científicas nós vamos ter que ler artigos escritos pela pessoa X que tenha ou não que seja conhecida ou que tenha renome ou não pronto mas apenas nos ficarmos por aquelas coisas que às vezes saem na cicnotícias e não sei o que aquilo é super mal escrito porque é escrito por jornalistas e não é escrito por atenção não estou a dizer que os jornalistas escrevem mal estou a dizer que os jornalistas não são entendidos em certas áreas e a forma como escrevem as coisas e assim e eu passa aí com o melhor jornalista não, o Chico não gosta nada de jornalistas o Castro tem carteira de jornalista eu não estou a dizer que os jornalistas são incompetentes etc mas imagina o que não é dos jornalistas é do jornalismo porque imagina se tu vais fazer perguntas a uma pessoa que trabalha efetivamente naquela área o teu trabalho é escreveres uma boa notícia e vais tirar exatamente a informação que aquela pessoa te deu ou seja o cientista o que é que seja pronto não é tu inventares percebes não é para inventar caralho eu fico afaçada com isto porque efetivamente depois uma pessoa vai ler aquilo e não estamos a passar a informação correta sobre a situação percebes não ok estou a perceber estou a perceber tu és muito séria tu trabalha uma coisa séria sim mas a questão não é essa então tu tu queres ser enganado tu queres ler notícias que te vendem uma coisa que não é e que efetivamente não foi a pessoa a pessoa a ser entrevistada a pessoa que foi entrevistada não inventou aquilo mas vai poder parecer que se calhar inventou porque quando saí sabes que é que não tem os mesmos problemas eu não sei quando é outro tipo de discurso entrevistas mesmo práticas assim são os músicos sabes porquê não tem tem muito menos porque tem uma coisa que se chama um press release que é o que enviam que é o que falta na comunicação de ciência é o press release estão aqui saiam estas informações por esta ordem com estas palavras que vocês vão dar e depois aquilo é reproduzido pois eu não estou mas é muito complicado perguntar a um cientista alguém que gosta de ciência olha o que é que tu achas sobre isto e não ter uma resposta de 4 minutos claro que é sim é problema da comunicação de ciência sim também é também é verdade sim e é uma coisa até que na faculdade há mesmo cadeiras que é comunicação em ciência que é precisamente para se trabalhar essa parte e algumas pessoas não pronto mas também quer dizer não sei isso pode ser verdade no entanto acho que isso não é desculpa não é isso que querias dizer mas percebes acho que mesmo não havendo essa parte que de facto é uma coisa que eu acho que sim que podia passar a existir para melhorar essa comunicação as coisas que são inventadas é mesmo eu acho que eles pensam isto vai vender mais se eu disser esta merda então eu vou escrever que sim mesmo que seja mentira mas eu acho que isso não é o problema então o problema é que a mentira tipo é uma seca estás a ver o que o gajo fez com o teu amigo brasileiro estás a ver se mentisse com uma coisa mais interessante que pudesse ser viral estás a ver eu já percebi a mentira mentira por mentir só para não tentar chegar ao viral nesse caso muito específico eu acho mesmo que era o gajo que devia ser um bocado retrógrado não sei e quis forçar mesmo aquela associação percebes porque o moço só disse mesmo de onde é que vinha e o que é que tinha descoberto eu não sei onde é que ele foi buscar fazer aquilo remontar ou o facto do Brasil ter sido Portugal que foi para lá e não sei o que não sei o que mais vejo aqui tanto das minhas origens what the fuck ele é do Brasil não percebia aquilo está mesmo posto ali com essa intenção ou se calhar na cabeça dele era uma escrita de certa forma de união entre dois países que por si só já estão muito distantes uns dos outros não compreendo isso não vejo isso não estou a pensar noutra forma de dar o gajo que escreveu podia estar com outra perspectiva lá está eu se calhar também estou a ser injusto está a dizer que ele é um retrógrado e fez propósito para fazer essa associação mas da forma como aquilo está escrito e dado que eu ouvi porque ele entrevistou nos olhos do oito um ao lado do outro percebes não faz sentido por aquilo ali não faz se ele não achasse sequer interessante o que ele disse não ponha a parte dele eu não sei agora inventar que ele disse uma coisa que não disse eu penso quantas entrevistas é que nós devemos ler que esta merda está escrita assim estás a perceber todas digo todas mas então imagina se nós não podemos confiar nos órgãos de comunicação nós vamos confiar tipo em quê no tulinho do facebook no tulinho do facebook opa não é qualquer pessoa no tulinho do facebook cada vez são menos todos ou nos traca tu escolhes pá é que não é qualquer pessoa que vai andar a procurar pdfs de ciência nem nada dessas coisas não é? é normal certo ninguém vai estar em casa a ler aquelas páginas certo mas tu preferias notícias sérias mas seca ou notícias menos sérias estás a ver? mas era uma cena existe espaço para tudo não é? mas já pode existir um espaço para uma coisa existe espaço para tudo e porquê? porque para mim a partir do momento em que as descobertas científicas olá tudo bem? a partir do momento que as descobertas científicas são algo interessante e que vai contribuir para a humanidade tipo já não é seca ponto não sei acho que é uma coisa que não há necessidade de pôr floreados e pôr merdas concordas com isso eu acho que não é interessante para toda a gente o que? as descobertas científicas para mim é mas eu acho que se calhar para o mais comum dos mortais não tem assim tanto interesse por isso é que se calhar os jornalistas erradamente tentam dar esse esse sharing on top também era como o Castro estava a dizer mesmo que seja verdade isso que estás a dizer vai inventar uma merda que não vai fazer aquilo interessante de todo então inventou préquia não sabem inventar olha eu não sei isto é é a mesma coisa é a mesma coisa que olha por exemplo agora com a inteligência artificial Neuralink estás a ver? não hoje sou uma notícia como é que te faz vender aquilo? podes enviesar podes embelezar a notícia podes criar toda uma narrativa mas que fica mais interessante do que dizes a se calhar a verdade que não é nada aquilo as pessoas vão vão ver e tu como jornalista tu queres dizer que a tua notícia chega ao mais ao maior número possível de pessoas e também agora com a cena dos cliques e não sei o que é que também conta isso ainda pior é estamos aqui todos a discutir o problema é o jornalismo é o dinheiro é o dinheiro problema é o dinheiro problema é o dinheiro como é que tu resolvias isso? Dê-lmo do dinheiro? era uma sociedade que não recorresse ao dinheiro físico só em trocas comerciais não, mas é muito complicado isso porque o problema não é só do jornalismo o problema é das áreas todas estás limitado pelo dinheiro e há certas coisas que tu não consegues fugir essa parte do jornalismo que ela estava a dizer é perfeitamente compreensível entre aspas na medida em que a nossa sociedade quer mais dinheiro ou seja se um clique vale x cêntimos eles vão fazer tudo para ter mais cliques infelizmente e o problema é o dinheiro em que medida é que o dinheiro está ligado à humanidade? há sempre um problema antecedente o dinheiro é uma representação de várias coisas o dinheiro é uma representação da propriedade talvez por exemplo se eu quero ter mais propriedade que tu hoje em dia tenho que ter mais dinheiro mais posses então é competição se eu quero ter mais do que tu é uma competição entre seres humanos sim é isso que o dinheiro vale em sociedade é uma métrica de competição não só mas também sim porque se antigamente tínhamos tribos que competiam entre elas pelos recursos água terra hoje em dia competimos todos pela mesma coisa ok ou ego ego talvez sim também pode ser ego tinhas que conquistar o mundo inteiro eu acho que competes por interesses e o recurso é um meio de chegar ao interesse às vezes se o interesse for ego se o interesse for ostentação e etc acho que sim mas tenho dificuldade em assumir que a competição é necessária precisamente porque competição por recursos quando eles são escassos se os recursos forem abundantes que é a partir da tua capacidade de extração basicamente se os recursos forem abundantes já podes mudar a maior forma como pensas em sociedade sim mas mesmo os recursos sendo abundantes hoje em dia há sempre competição sim sim eu só não acho que seja uma única forma mental há mil anos atrás uma civilização que estivesse longe da praia não tinha certo tipo de recurso que a pessoa que a civilização estivesse perto da praia claro hoje em dia já não é assim estamos todos interligados mas de certa forma percebo o que ele está a dizer o quanto tu queres é ter o mais 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 e teres o controle sobretudo mas quando diz isso diz eu como pessoa desta sociedade deste século neste local geográfico desta classe social se quiseres assim ou eu como ser humano porque eu estou aqui a fazer a pergunta para todos os seres humanos qual é que é o entendimento mais alinhado do que pode ser o dinheiro não dinheiro é poder e tu queres poder ponto tu não estou a dizer o que é que o poder te permite ter os teus interesses satisfeitos uma satisfação pessoal e fazer coisas que se tu não tiveres dinheiro ou poder não consegues fazer tipo tu com dinheiro consegues fazer muito mais coisas do que uma pessoa que não tenha dinheiro se calhar tu sem dinheiro consegues fazer quase tantas coisas que uma pessoa com dinheiro faz demoras mais tempo a fazer são escolhas há coisas que simplesmente não vais fazer precisamente por constrangimento de recursos e o tempo é um deles sim mas eu acho que se tu pensares nos bilionários estás a ver nas pessoas que têm o mesmo poder no mundo não são pessoas normais estás a ver pois não ou seja aquelas pessoas que controlam tudo acho que tu que disseste uma semana interessante que foi se fosse eu a mandar mas eu para mandar em x provavelmente era uma pessoa diferente estás a ver é isso se tu chegas a um certo patamar tu tens que já a tua personalidade não pode ser não podes estar do lado bom da força estás a ver podes chegar àquele patamar se é padre se é papa eu não confio nenhum papa se és papa tipo não me fodas mas tu achas isso ou achas que quando chegas ao poder é isso que te chegar ao poder que te conforme não o caminho o caminho o caminho já te faz de ti ir nisso imagina na minha na minha tens certos tipos de poder estás a ver podes ser uma pessoa muito rica e ser uma pessoa muito boa podes abrir-te uma empresa correu bem tratas-te bem se tu funcionais estás a ver agora estou quando a falar tipo se tu estás mesmo num cargo lá está papa presidente estás a ver porque tu tens um cargo tu que és selecionado por várias pessoas para estar ali já estás enviesado para chegar ali estás a ver tu não és tipo chegaste ali e de repente chegaste cabrão não já eras cabrão para chegar à na minha atenção chegaste lá porque eras cabrão chegaste lá porque já e já tinhas relacionamentos uma coisa é o Chico agora daqui a 10 anos terás 50 milhões na conta estás a ver pode ser por trabalho é de merdas outra coisa é o Chico daqui a 10 anos olha ser presidente para da SONAI estás a ver o Chico para ser presidente da SONAI o CEO da SONAI mas não é porque chegou lá e pagou nem sei se pode ser assim ou é porque foi lá posto lá mas foi posto lá mas por um conselho é um conselho que mete lá a pessoa depende imagina o conselho por exemplo o conselho de administração é nomeado pelos acionistas numa empresa pública por exemplo vamos agora ao caso mais recente para ilustrar o Twitter era uma empresa pública tu podias comprar ações da Twitter o que o Elon Musk fez foi arranjar a maneira de comprar todas as ações existentes imagina se tu tivesse ações do Twitter numa plataforma automática tinhas ações lá e não fizeste nada elas foram automaticamente vendidas no dia X pelo preço que o Elon Musk editou porque o conselho de administração disse que cedeu basicamente ok nessas negociações isso podia que é diferente agora ele se quiser não meia CEO sim 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 mas lá está pronto mas mesmo assim se tu numa empresa dessas ou seja na Sonei é um grupo de pessoas que elege aquela tu para ser elegido aquelas pessoas têm que saber quem é a pessoa que estão a eleger para ser eleito é porque já fez o favor aos amigos mas aí também há imensa política envolvida o que normalmente se faz é tu tentas preservar o teu interesse e tu andas a ver chá que tem até tens olha deixa claro que eu vou tu és tu és tu és tu és para tomar as decisões num sistema normal queres dizer a tua ideia não digas a ideia não digas a ideia vais envergonhar vais fazer assim eu vou fazer eu vou fazer toda uma ideia vou construí-la e e vou apresentá-la aos meus seguidores no Instagram a ver se vai ser bem recebida ou não que essas pessoas são inteligentes as pessoas vão saber que tu vês quem vota e vão mentir eu só comento assim airtags tanga e eu dou-te dois queixazes mas pronto eu percebo a cena faz sentido agora eu não acho lá está papas eu não acho que o papa seja bom papa seja uma boa pessoa daí está lá obviamente que é toda ai pobrezinhos e andar descalço essas coisas todas bro está bem anda descalço anda bro anda descalço anda descalço anda descalço anda descalço eu também em casa não tem que dar é aquecida é aquecida é aquecida bro corpos de menor dito um calor claro é verdade bro conta para onde conta não conheço achas que era possível simular então responde tu para quem não se apercebeu houve aqui uma troca de intervenientes para deixar isto fluido estamos agora com o Telmo a Catarina ausentou poderá voltar quem sabe a campeã em título embora deixaste aqui o título olha passa agora o Telmo pronto campeão é isso não vai dar não é muito pequeno não vai dar achas que era possível substituir o Papa a função do Papa na sociedade por inteligência artificial eu acho totalmente possível e até acho recomendável acho que o Papa não está lá a fazer nada tanto é possível como recomendo acho que o Papa não está lá a fazer nada mas sim eu acho que a inteligência artificial não como a conhecemos hoje em dia mas daqui para a frente vai mudar muita coisa vai mudar muitos paradigmas e vai mudar muito a maneira como nós interagimos com a tecnologia em que aspecto em que aspecto por exemplo vou dar um o exemplo que tinha pensado trazer sou designer profissão e fiz alguma pesquisa no campo da inteligência artificial principalmente a inteligência artificial associada ao design fazer um produto do início ao fim apenas utilizando inteligência artificial e um dos exemplos que eu descobri foi principalmente aplicado no design gráfico que hoje em dia é o mais simples se calhar de aplicar essas técnicas foi que uma empresa tem ideia que era russa desenvolveu um programa um software que as pessoas comunicavam com o software pediam um logotipo para a empresa deles e não sabiam que estavam a falar com um bot com um AI e chegavam ao fim e tinham um produto tinham um logotipo para a empresa e utilizavam isto foi divulgado algumas pessoas não gostaram de terem sido enganadas entre aspas mas isso à parte foi que aquele programa conseguiu produzir trabalho de qualidade suficiente para ser lançado para o mercado apresentando estes resultados a designers de comunicação eu acho que muitos têm que se adaptar e quem não souber adaptar vai ser extinguida aquele posto de trabalho já tem sites assim? sim, sim por exemplo o Me Journey que eu tenho utilizado é um dos exemplos tu escreves lá qualquer prompt e aquilo faz-te uma imagem sem tirar nem pôr eu adoro brincar com o Dali o Dali o Dali é muito engraçado sim eu sigo aquela página no Twitter houve um dia até mandaram vir comigo num grupo de WhatsApp vocês dois que eu mandei para a ideia de uma vez para sair fui à casa de banho estava a trabalhar fui à casa de banho mas tu achas que por exemplo a minha questão com a inteligência artificial é que tem um limite que é o limite do código certo? está limitada não está limitada eu acho que o limite da inteligência artificial vai ser adaptando o código ajusta-se a si mesmo? eu acho que o limite da inteligência artificial vai ser a tua capacidade de interagir com a inteligência artificial ou seja eu é que vou ser testado? sim sim acredito é o limite tu podes entretanto tentar criar barreiras para chegar porque estou discutindo muita ética na computação será que vai ser possível tu transmitires emoções em código? claro não claro o código faz sentir emoções foi mesmo do além daquele não a Suzy o código a Suzy que falou agora disse não também está aqui na audiência é a personagem principal das nossas vidas uma salva de palmas para a Suzy obrigado faltou há pouco a Suzy claro que é claro que é tu interages eu não quero viver nesta era assim tu interages eu se calhar vou sair daqui e vou-me lançar qual é qual é o ponto mais próximo não sei é freio eu não quero viver nesta era de inteligência artificial assim ao ponto de conseguir transmitir emoções não consegue a Suzy eu não sei se consegue ou não não pode olha lá estas pessoas aceitaram logos com o qual tiveram uma sensação favorável tiveram uma conexão mas quando eu digo e acharam que o público alvo também iria gostar daquele logo sim mas quando eu digo emoções por exemplo é arte não não sim ok mas quando eu digo é arte mas o único que eu digo é que se por exemplo tu virás para um bote e disseres olha eu tenho uma empresa de futebol é é tem uma empresa de futebol não vou pagar aos meus jogadores o estádio é alugado sou de Gondomar estás a ver o gajo se calhar vai perceber ok futebol analisa não sei quantas milhares de hipóteses Gondomar as cores de Gondomar estás a ver e no final tens ali a prova mas é que não tens só essas 3 variáveis sim sim eu sei tens muitas eu sei disso e as relações entre elas são super complexas sim eu sei disso que não tens tens N de variáveis a tua saudade o mais básico possível que é cor futebol e pronto está feito como tu fazes no PES o teu equipamento de futebol as cores da tua cidade pronto está feito certo mas se tu quiseres passar uma emoção estás a ver por exemplo tu quando falas com design normalmente tu perguntas a origem da marca e o teu processo para chegar lá à marca certo num sentido mais dado da coisa mas apá perdi um filho ou faço isto por causa disto ou faço isto por causa disto estás a ver esse tipo de emoções tu podes transmitir ou não para o logo não é a pessoa que teve a ideia foi o artista que pescou a ideia será que o programa vai ter essa sensibilidade se tu colocares o input é input output é o que eu dizia a relação com a máquina se tu colocares o input certo talvez estejas a pergunta da máquina e a questão é se milhões de pessoas estiverem a colocar inputs que é isso basicamente se milhões de pessoas estão a colocar inputs e novos inputs e a ensinar a máquina a fazer a máquina a máquina poderá aprender determinadas coisas que tu não sabes há imensa pesquisa olha por acaso e vou dar aqui uma recomendação há da semana há um livro que se chama Range estou a ler agora não me lembro do nome do autor o livro chama-se Range é bastante conhecido e o capítulo de introdutória é logo isso já leste esse livro? não é muito fixe não é sobre inteligência artificial é sobre como pessoas que têm diversidade de interesses e atividades ficam poderão ser excelentes no seu campo de ação porque o que ele quer dizer é que os humanos têm capacidade de ter perspectivas muito diferentes e ele abre logo a explicar de forma ótima olha é ótima é ótima comunicação de ciência de que forma é que aquilo que nós conhecemos da inteligência artificial diferente da inteligência humana ganhar tipo um jogo de xadrez já há muitos anos que é impossível um ser humano ganhar um jogo de xadrez ao computador ao computador há décadas jogadas limites e o computador sabe-os todas exatamente porque é um sistema que te dá feedback instantâneo ele utiliza ele utiliza dois exemplos no desporto para abrir o Tiger Woods e um puto de outro desporto o Tiger Woods não sei se sabem vou tentar sumarizar ele foi educado pelo pai para ser jogador de golfe não fez mais nada a vida toda atleta não é atleta é jogador de golfe e havia um puto que descobriu o desporto dele para aí aos 14 anos e antes disso jogou para aí 17 desportos 17 é exager mas jogou muitos que é o Federer que se desenvolveu muito mais tarde e com um leque diferente porquê? porque no tênis o feedback o feedback destas tuas ações não é instantâneo por muita computação que tu tenhas não vais conseguir determinar todos os resultados sim mas no xadrez consegues por isso é que é falso isso no golfe aquilo o campo ok? tu sabes a tacada é assim o feedback é instantâneo a tacada foi boa foi má não estás ali a jogar tem menos fatores tens imenso tens o vento nos xadrez tu sabes como é que aquilo pode continuar efetivamente mas tu calculas tu fizeste isto ok da próxima eu tenho que dar um toquezinho aqui o feedback é instantâneo percebes? vais melhorando com o tempo só que se eu mandar uma bola para a direita eu não sei o que é que vem do outro lado posso saber tendências mas não vai haver uma regularidade suficiente no tênis para ele poder prever porque no tênis estás a jogar contra um fator que é imprevisível que é o terceiro humano e no golfe não e o buraco é previsível está sempre o mesmo sim sim claro mas eu não acho que seja descrevido porque há uma meia dúzia dança-se um robô que ganha o Federer ou nada não naquela altura mas repara não tem os mesmos constrangimentos do que o corpo humano é isso que estás a pensar é que é muito mais rápido é rápido mais forte mais tudo mais ágil mas podes impor esses constrangimentos pronto sim mas atenção isto é metáfora para explicar e dor consegues meter a dor na inteligência artificial não pois então não medes todos a dor humana é do mais importante que existe podes pôr-se também a questão é mas também podes pôr agora mas há constrangimentos de outra ordem por exemplo pode ser demasiado para processar em tempo real são constrangimentos que tens hoje em dia sim por isso é que o Dalí demora imenso tempo a gerar uma imagem sim eu percebo o que está a dizer acho que não sei se poderá ou seja nos próximos 100 anos se calhar se calhar 100 anos mas nos próximos 20 anos ou 30 não imagino aconselho ter uma réplica muito precisa do ser do do mas não precisas ter uma réplica precisa até aqui a questão que levantou muitos ânimos foi sobre se geraria emoção e emoção já gera de uma maneira ou de outra oi tenho uma pergunta pergunta não acham que a inteligência artificial vai fazer desaparecer a arte? não acho eu acho que não eu acho pelo menos a minha perspetiva foi forte foi forte foda-se isto era outra das coisas que eu queria falar eu acho que a inteligência artificial não vai substituir a arte eu acho que vai dar mais ferramentas vai dar mais tempo às pessoas para fazer a arte e arte de maneira diferente porque um dos exemplos um dos exemplos que eu também explorei foi um designer de produto que tem um canal no youtube que ele pegou nas ferramentas que tinha disponível à época de inteligência artificial e ele propôs-se a fazer umas sapatilhas só baseadas naquelas ferramentas e ele na altura ainda não havia o Dali não havia o Mid Journey mas havia alguns programas semelhantes que não tinham tanta qualidade mas ele escreveu lá sapatilhas de esporto e ele gerou lá umas formas ele pegou naquelas formas desenhou sobre as formas que o programa o programa gerou e a partir daí conseguiu construir um modelo de sapatilhas que qualquer um de nós conseguiu utilizar esse é um dos exemplos da aplicação da inteligência artificial eu acho que no mundo das artes e no mundo do design que é que é bastante próximo mas tu estás a falar de uma coisa concreta no sentido em que tu estás a dizer o que é que tu queres à ferramenta ou seja a inteligência artificial nas casas à ferramenta o que é que tu queres o que é que o artista quer no sentido em que o que é que é arte no sentido mais mais simples de todo é tipo alguém querer criar algo de raiz se tu consegues meter uma máquina a criar algo de raiz sem ser programada para fazer aquilo em específico percebes o que eu estou a dizer? sim sim eu sou um bocado estúpido a perguntar coisas mas percebe que eu não faço muitas perguntas mas rap god eu te rap god do nada falaste tão rápido tão rápido não percebeste? não disse pausa técnica pausa técnica olha peço desculpa peço desculpa peço desculpa se é possível alguma vez ou seja a própria máquina criar algo de raiz sem ser programada para o fazer isso está a gravar? eu acho que sim eu acho que sinceramente não vejo isso acontecer nos próximos 5 anos mas eu acho que hoje em dia o que tu tens no AI eu espero que seja 100 anos não queres mesmo estar cá? não eu acho que porque hoje em dia o que nós temos é por exemplo o Dali o Mid Journey nós alimentamos ali uma base de dados enormes de imagens e ele coste qualquer coisa certo? mistura centenas ou milhares de imagens numa e cria-te uma coisa que em princípio não existe sim ok e em princípio também acontece na vida real por isso exatamente e o que é que o humano faz? tu quando vais fazer um desenho tu és produto de tudo aquilo que tu já viste certo? tudo aquilo que tu viste influencia-te tu não consegues criar algo sem ter visto nada certo? certo certo claro e então o que a inteligência artificial está a fazer é replicar basicamente o que o humano faz os cegos conseguem criar coisas sem terem visto nada conseguem criar uma imagem concreta? talvez não tu tens tu tens tu tens tu tens estamos a falar de imagens sim imagens sim tu tens os cegos conseguem desenhar estás a ver? agora obviamente não é uma representação fidedigna das coisas mas tens um artista que é cego que desenha igrejas estás a ver mas é pelo som consegue perceber onde é que tu não és coisas mas por acaso já vi um e agora isto pode ser aquelas coisas que te aparecem na internet que tu não sabes se é verdade ou não sim mas já vi no led bible que ele fazia muito trabalho de pintura paisagística então havia paisagens que ele já sabia de cor e quando e agora não sei eu não sei se foi quando perdeu a visão começou só a desenhar e só por menor ou estava a perder a visão e fazia isso para treinar e que desenhava de memória ok mesmo não sei se era se não tinha se tinha 0% podia ser um momento fascinal mas já tinha visto claro mas a minha pergunta é tenho aqui uma questão que sempre tive esta merda que é esta dúvida esta dúvida em mim que é o seguinte tu quando te compras uma peça peça de roupa não sei o que seja estás a comprar aquela pessoa em específico tu até podes nem gostar muito daquela obra que aquela pessoa em específico está a fazer Miley Cyrus por exemplo podes gostar muito dessa gaija e ela ser uma artista que te lançou um péssimo álbum e tu ah eu gostei na mesma porque é vou comprar fala com essas coisas sim mas tu compras mas tu muitas das vezes tu muitas das vezes tu vais pela pessoa que criou e não pela obra que foi criada percebes irá existir diferentes algoritmos estás a ver diferentes códigos sim é que é diferentes códigos não é algoritmo desculpa diferentes códigos entre diferentes máquinas e possivelmente estás a ver uma dessas máquinas que poderá ser pá uma estrela uma personalidade uma personalidade sim e não só a máquina ou seja não só a máquina para fazer o trabalho mas a máquina para sempre como personalidade ou seja é isso que te vai vender no final do dia tu podes criar uma máquina que podes criar um robô que toque que faça os melhores riffs de sempre na guitarra muitas coisas que fica de cena eu estou a imaginar a Miley e robô não é? sim mas podes criar uma banda estás a ver só máquina que toque as merdas que é impossível estás a ver um ser humano tocar e mesmo assim não vai ter público apesar que a música até pode ser brilhante porque o pessoal quer ver o artista e não quer ver a música não quer ver a máquina em específico mas nós não sabemos até o quanto o paradigma vai mudar imagina que daqui a 50 ou 100 anos o paradigma muda tanto que as pessoas vão se começar a relacionar com as máquinas da mesma maneira ou muito próximo do que se relacionam com pessoas que merda eu tenho uma coisa a dizer sobre isso tipo o Rui Veloso o Rui Veloso por exemplo detesta a música eletrónica tipo de DJs e os deve-te põe que estás tão Rui Veloso e agora pronto está bem mas da maneira que ele está a dizer há pessoas diferentes a experienciam as coisas de maneira diferente botar um exemplo os gostos as pessoas vão mudando vão mudando consoante as circunstâncias em que estão inseridas vou dar um exemplo tu achas que as cenas que tu produzes para o Instagram por exemplo há 500 anos atrás tipo tinham o mesmo impacto não porque não havia telemóvel não mas imagina desenhavas o que tu fazes é para desenhar no papel claro há 20 anos atrás não tinham há 10 anos o ano que vem já não vai ter claro exatamente ou seja o gosto vai mudando e podes perfeitamente ter uma máquina que vai interessar tanto as pessoas como um artista sim mas eu percebo faz sentido mas por exemplo lá está aquilo que aquilo que a arte faz muitas das vezes é reverste é uma ligação estás a ver o que tens com aquela pessoa música uma pintura estás a ver um bit de humor o que seja é tu reverste naquela pessoa portanto tu vais rever nas dores de um robô ou é um robô hoje em dia não mas imagina que tu daqui a 50 anos estás tão ligado ao computador tu fazes quase tudo num computador ou ou tudo mesmo num computador se calhar isso vai ser uma realidade mas por exemplo se é futurologia claro claro imagina eu gosto de saber daqui a 10 anos podemos estar a fazer isto e vamos estar a fazer isto tipo o que a Tesla fez com os carros que seguiam sozinhos a saber agora tipo tu e faz isto eu também gosto desse exercício de projetar um futuro que ninguém sabe como é que vai ser mas lá está é muito é muito difícil acho que é muito difícil nós conseguimos fazer ter uma ideia sequer de como é que poderá ser e depois é aquela coisa por exemplo nós íamos ter aqui eu não sei se posso dizer isto mas vou dizer posso dizer isto nós íamos ter aqui um homenzinho estás a ver a falar não vou dizer o homenzinho que ele não veio porque depois agora é homenzinho quando eu vi é passar a ser um homem a falar de inteligência artificial sim o Elon Musk não 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 mas uma das uma das questões que eu disse que era um bocado estúpida era um bocado de javarda mas tinha uma lógica de ser que é a ideia que nós temos muito do ser humano tens aquela ideia do humano versus machine estás a ver por causa do exterminador tipo isso é estúpido estás a ver mas até que ponto é que se nós tivéssemos propriedade intelectual daquelas máquinas elas não pensam assim foda-se puta que espareou elas são carne e osso eu sou ferro mano eu sou mais inteligente isso é o início da nossa conversa com o tel exatamente o Hollywood é que implementou essa ideia em ti mas até que ponto é que se não pode estar a propriedade daquelas máquinas mas porquê porque não só não só essa ideia específica não só essa ideia específica que é propagada por Hollywood como a própria ideologia de que o interesse das máquinas é necessariamente esse claro porque é o interesse de eliminação dominação sobre mas quem é que faz as máquinas uma resposta competição quem é que faz as máquinas és tu portanto não limitas deus não tu faz as máquinas tu estás a passar o teu ADN estás a ver a maneira como tu pensas para as máquinas a humanidade toda como é que foi construída isso desaparecia não sei se tu fazes a máquina se tu estás a tentar passar a máquina nós temos muita mania de fazer a história da humanidade tens de começar a perceber que tu fazes parte da história do planeta e se fostes com os porcos podes tentar lutar para sobreviver quando chegar à minha não tenho problemas de mim é os meus netos Francisco não sou eu eu que vá eu que vá os meus netos é que não eu fico preocupado é por causa deles percebes agora até que ponto é que tu crias a máquina tu lá está ou as máquinas programam-se a si próprio pode acontecer pode acontecer um algoritmo que solta o programa programa de forma distinta o que estás a dizer Pedro sobre isso já mas já existe isso não já por exemplo programas que que com as consequências e iterações o código vai se movendo vai se modificando vai se melhorando isso já existe portanto isso não deverá ser num futuro assim tão longinho com o quanto isso existem máquinas 3D que fazem a máquina 3D eu tenho eu estou a fazer um projeto desses eu tenho uma máquina 3D estou a imprimir uma máquina 3D Inception AI tens uma máquina 3D e imprimir uma máquina 3D sim eu pensava que as máquinas 3D que imprimiam máquinas 3D mas em que material em plástico não estou a dizer que isto vai resultar estou a dizer que estou a tentar mas sim já vi alguns projetos a estrutura exterior a estrutura exterior e imagina só tens que comprar motores só tens que comprar mesmo os componentes eletrónicos sim a estrutura consegues fazê-la está a falar vocês estavam a falar e vocês pararam de falar eu vi-te a falar com o Francisco o Francisco ia falar para ti e ela ali a espreitada a casa elas é eu estou a dizer uma cena antes que me esqueça a Catarina está a falar um bocado de cemitérios gostava de cemitérios e estávamos a falar de ideia de Shark Tank uma app tipo Google Maps se não partilhes se for boa corta-lhe mete um pi mete um pi olha tudo o que eu estou a dizer mete um pi sabes qual é a pior merda das boas ideias é que por norma sou uma merda é simples é vamos chamar de app não um Google Maps sim para cemitérios para as campas é o para encontrar a campa do meu avô é um trita e algo tens razão especialmente lá é só velhos imagina o teu tio morre estás a ver e a tua mãe diz vamos ver o tio tens que esperar que a tua mãe tens que te diga olha é nesta campa aqui exatamente os cemitérios são grandes como o caralho tendo em conta as projeções de mercado vão crescer estás a ver é difícil e faz todo sentido olha é verdade ok mas podemos voltar ao tema não 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 vamos voltar ao tema não mas calma isto é importante em vez de tentarem tecnologizar tudo é uma planta que é entregue na entrada do cemitério um sinaleiro não é? sim com o coveiro o coveiro sim entregam uma planta mas as pessoas nem querem pegar para começar a planta não vou pegar em papel não vou pegar mais em papel olha chão ela é aquela pessoa que quando vai ao jumbo não usa as self checkouts não é boa isto tira um emprego é boa adora Conceição trabalha aqui há 50 anos de jumbo isto não é para tirar um emprego a Suzy é uma pessoa ligada muito à dimensão material da vida mas não no sentido e motiva a ligação com o material com o copo com o papel com o mapa adoro mapas não usas o google maps não o google maps não é muito prático uso o google maps ok você tem que deslocar de um sítio para o outro por aqui mas quando vou a uma cidade tenho sempre que ter um mapa tipo para apontar fui aqui fui ali isso é fixe é muito mais fixe consegues te orientar muito melhor quando te segues pelo mapa do google maps tu estás sempre a rodar o telemóvel isso podes alterar Suzy tudo o que fazes no teu mapa físico podes fazer no google maps mas é lindo que faças o que fazes não é é só é lindo não há problema nenhum mapas a Suzy vai abrir uma empresa de mapas de preservação aos mapas então e qual é que era pronto o ponto anterior já me sei antes da época ou querias ainda desenvolver era só isso porque era para não me esquecer porque senão podemos voltar ao tema da inteligência artificial sobre a inteligência artificial e os próprios limites tu trouxeste para o Telmo essa perspectiva do design achas que o design vai ter que se adaptar necessariamente o design vai ter sobretudo o design e os empregos que lidem muito com a tecnologia vão ter que se adaptar todos eu acho certo mas não é só por causa da inteligência artificial imagina mesmo por causa da robótica a robótica vai se tornar mais barata mais fácil de produzir e isso vai tirar muitos empregos imagina há fábricas que as pessoas estão o dia todo a fazer o mesmo movimento podem perfeitamente ou facilmente ser substituídas por um robô certo isso vai ser um novo paradigma ou seja nós vamos ter que nos saber adaptar a isso a ter a migrarmos para outros empregos a criar outros empregos e é aí que eu acho que alguns ou muitos empregos vão desaparecer por causa disso achas que vai ser no nosso tempo na nossa esperança de vida sim eu acho que sim sim em Portugal já vai acontecer sim já vai acontecer nem é tanto nem te fiz tanto na adaptação das empresas que já existem já tens carros que te entregam com comida em casa pisas em casa tipo completamente autónomos em Portugal em Portugal não mas imagina ainda não está em Portugal mas o quanto tem um impacto demorará a chegar a Portugal se realmente resultar Portugal é muito difícil em termos de estradas é mesmo é mesmo só há pouco é que tivemos trotinets aqui sabes qual foi há alguns não sei se a tese lá uma vez falou disto mas o pessoal que faz a inteligência artificial para ir exatamente aquilo que nós podemos fazer ou não o pessoal que faz a inteligência artificial para full self driving para o carro segundo é que eles pensaram que iam ser muito mais simples portanto imagina aquela estrada super quadriculada com um semáforo e que os peões respeitam as regras pensavam nas variáveis todas exatamente até há e repara eles continuam a pensar em sistema quadriculado onde aquilo é testado são sistemas feitos de raiz um carro a conduzir na sede do porto sozinho aquelas variáveis todas um passeio um passeio um passeio um passeio de meio metro uma tampa enorme um stop que está a gasto de um carro que vem da esquerda ou seja da direita é horrível e isto isto veio já nem sei porquê esta com estas variáveis pensávamos a falar da substituição dos empregos exatamente e por isso e ele disse que havia já carros que entregavam centros por isso é que eu fiquei chocado se fosse em Portugal era é difícil mas não é impossível aqui no Porto é o tipo a ver o não sei eventualmente eu não acho acho que isso aparece aqui no estando acontecerá eu acho que sim e nem só nos transportes movimentação imagina não sei se vocês viram aquele projeto piloto do continente que abriram uma loja que as pessoas iam lá dentro pegavam nas coisas basavam e a conta saía diretamente ah sei pronto e se fizeram no continente foi o continente fez uma loja uma pequena loja montaram lá aquilo havia imensas câmaras provavelmente sim sim ok tinha imensas câmaras a controlar o que tu pegavas das prateleiras se tu deixasses o produto na outra prateleira ele sabia ok e tu basavas e o dinheiro saía-te da conta o continente já tem isso? foi um projeto piloto sim isso era fixe sozinhas ias a esta loja acho que se não estou em erro foi em Lisboa ias se calhar só que nunca tinha-te-me a ser vendida porquê? ao outro lado ao The Dark Side o Dark Side eu acho que um bocado vocês estavam a dizer isto é o futuro da nossa existência aqui só que a nossa existência desaparece e nós literalmente íamos querer ir para outro planeta queríamos passar a sentir mais coisas você já tratava isso pois é isso eu acho que é por aí ou é a próxima porta aqui em Gondomar ou é por aí não, mas não é porque ela está para bater-me uma tecla hoje já reparaste ai a terceira especial nunca me vêrem aqui mas sabes mas sabes que é um é um é um não é um não diria-me medo mas é mas eu compreendo perfeitamente eu não tenho este pensamento atenção mas de certa forma porque eu quanto mais coisas digitais para mim venham todas ah sim os seus ossos iam começar a ser 11 e 2 hologramas ou caralho não mas há muita gente que tem esta ideia de que se perder a humanidade a humanidade ou seja que a inteligência artificial vai retirar a humanidade que nos sobra que já é pouca diga-se de passagem não é? foi forte foi uma frase bomba quem fala assim não é Gondomar? mas eu acho que a humanidade acaba por não desaparecer mas adapta-se tem a ver com aquilo o que é isso humanidade? é que Suzy senta-te aqui a mão estás demasiado interventiva para não estar aqui estamos estamos sentas-te aqui Suzy não explicas porque assim não dá mete chapéu não queres mete chapéu porque eu estou espanteada anda confia ficas bem chapéu confia agora fazes teu monólogo acerca acerca disso então é o seguinte eu não quero estar nesta conversa porque eu revolto-me o que é que te revolta? tu quando planeias uma viagem planeias na internet certo? sim é verdade eu não quero ser esta pessoa que está a ir contra tudo o que é da tecnologia é verdade que eu tenho um certo medo e na realidade é o medo é o que o Castro disse assusta assusta imaginarmos que deixa de existir aquele acreditar que somos infinitos que a nossa criatividade é infinita que eu juntar a minha capacidade criativa a alguém ou seja estarmos aqui numa conversa e a nossa junção é infinita a máquina vai apoderar-se de todo este conhecimento neste momento os telemóveis a ouvirem-nos e a adquirirem o meu conhecimento o teu torna-se um ser completamente poderoso certo que é muito mais do que uma pessoa pode absorver é muito melhor em termos de qualidade capacidade do que o seu humano mas tu estás a colocar isso em termos quantitativos certo? quando pode ser só diferente é aquele exemplo que eu estava a dar pode ser um tipo de inteligência diferente eu sei mas vocês sabem que a evolução quando se encontra alguma coisa que efetivamente tem capacidade de evolução imagina quando se contrata alguém para trabalhar uma pessoa quer um trabalhador que tem capacidade de evolução pode até nem ter muito conhecimento naquele momento mas se ele tem aquele princípio de querer evoluir é o melhor trabalhador porque vai ser sempre melhor então esse é o ponto para a contratação o ser humano deixou de evoluir e agora parece uma espécie que evolui mais que o ser humano é esse o teu medo basicamente criamos o nosso próprio assassino é isso é exatamente isso é pegar numa máquina pegar no extremo desta tecnologia é levar as coisas ao extremo tudo que é levado ao extremo e é pegar nesta tecnologia e dizer ok isto faz com que o ser humano sinta que não consegue evoluir mais porque a máquina vai sempre evoluir mais que o ser humano mas por exemplo tu dando um exemplo que nós temos hoje em dia tu não aches que as redes sociais já foram levadas ao extremo para mim foi eu tive 4 ou 5 meses sem redes sociais e senti que evolui eu gostava de ser mais assim me libertei mas agora ao voltar já perdi aquela coisa de estar ali demasiado tempo ou aquele instinto de ir ao bolso e pegar sim já não tenho notificações há muito tempo das apps e nem é que eu nem publique isso já não tinha mas sim eu senti que a minha capacidade criativa não é que seja muita não é nada especial mas eu efetivamente conseguir ou escrever ou desenhar ou ter vontade de chegar a casa depois do trabalho o que é que eu vou fazer agora? desapareceu porque eu de repente sentava-me metia uma cena no forno sentava-me em frente ao forno e 40 minutos estava ali à espera de uma lasanha de espinafos 40 minutos não é 40 minutos metes 10 minutos a pré-aquecer o forno ela está a contar uns 10 minutos pré-aquecer o forno quando pré-aquece o forno fica muito melhor mas tu estás a avaliar uma coisa que não faz muito que é o seguinte tu se calhar tu é que a tua criatividade não passa por ver outras coisas pronto isso também é um ponto porque as redes sociais abrem muito o aso os seres humanos estão cada vez mais criativos por causa das redes sociais é verdade é ok sobretudo a criatividade individual se calhar as pessoas estão mais e cada vez mais porque se tu fores criativo mesmo se fazes um copycat estás a ver mas se tu tiveres alguma se fizeres alguma coisa e agora a criatividade aqui não entra no barulho tu tens a dopamina do like a dopamina das views e cada vez há mais pessoas a fazerem merdas estás a ver pá eu acho que as redes sociais trouxeram isso é bom é entretenimento e há coisas muito boas a aparecer porque assim nós sem as redes sociais tu não tinhas pá se tu estavas a jogar aqui a playstation não havia mais bebês não não é isso mas não estavas tu neste momento tens muitas pessoas a criar coisas se não houvesse redes sociais calhar não estavam a criar estavam a fazer outras coisas a jogar ou a ver um filme ou uma série e tu aí não estás a criar estás a consumir entendi faz sentido e eu acho que o meu medo é de se calhar o meu medo é mesmo comigo de será que eu não sei qual é o limite acho que é bom encontrar um limite ou encontrar um equilíbrio no uso tanto das redes sociais no uso da tecnologia eu acho que está mesmo na questão de o limite o limite o exagero é que ruins everything é esta questão de ver outras coisas eu vou para o insta tipo o que me fez voltar ao insta é isso ver coisas não é as pessoas definitivamente não era nas pessoas que eu perco eu perco conteúdo artístico sim também no insta não é só artístico pronto eu estou aqui a iganda artista não na realidade estou para ali a ver carrinhas carpintarias isso não é arte uma mesa bem feita ou caralho qualquer verdade que eu estava do algoritmo da Sousa é arte e então de repente estou a ver pronto é verdade também não posso ser falsa é verdade se forem ali à minha página não aparece só isso de repente eu pesquiso um creme um problema de pele e de repente já estou a ver pessoas com aquele problema de pele e de repente eu tipo porque é que eu estou a ver isto estão duas da manhã e estou a ver uma pessoa com uma doença de pele que tipo lhe comeu a pele toda de repente ela tem que ter peixinhos em casa para lhe comer os restos da pele e ela também tipo e eu estou ali às duas da manhã oh meu Deus já estou quase a ir ao GoFundMe para lhe dar para ela ter peixinhos isso são os peixinhos das peçorias não é? olha tu podias arranjar peixinhos para comer os restos para quê? eu perco-me num buraco que é o de não encontrar o limite do quão fundo eu vou na pesquisa ou seja eu acho que o ser humano nós queremos saber tudo mas é tão bom às vezes não sabermos tudo a cena do Fernando Pessoa do só sei que nada sei é melhor só sei que nada sei é melhor uma aquela outra é melhor a cena da inocência às vezes a inocência faz-nos melhores pessoas eu não quero saber tudo há coisas na vida estou a olhar para vocês imagina que com a tecnologia aparecia mesmo tudo o que vocês estavam a pensar eu não quero saber é melhor não saber mas imagina imagina que num universo tipo neste universo daqui a 50 anos tu olhavas para uma pessoa e vias tipo o histórico de pesquisa do Google do Google da pessoa gostavas de saber isso gostava imagina eu sem controle já estava lá a pesquisar já queria saber eu acho que vai mudar a tua opinião pode ser muito bom ou muito mau porque há pessoas que tu achas que podem ser más pessoas mas segundo o histórico delas se calhar não sou assim tão más pessoas como isso e depois tens aquelas pessoas que tu achas que são não mas o histórico mas dá geral imagina que dá para ver pode dar para mudar a tua opinião acerca das pessoas agora mas isso não as leis da privacidade mas tudo dá para mudar a tua opinião desde a forma como te vejo como falas como te calças sim era só mais uma era algo até mais específico para tu julgares alguém do que simplesmente a tua cor de pele a tua etnia a tua forma de andares de vestires de falares mas não é melhor a conheceres a pessoa mas é conheces mais a pessoa como é pela cor de pele ou pelo histórico não pelo histórico mas não é melhor o que a pessoa escolhe de contar e depois o que descobres qual é a piada de descobres logo tudo vai perguntar a uma das pessoas que morreu com Jeffrey Dahmer não eu não vi isso coisas de horror não tudo na vida tu sabes aquilo que a pessoa te conta agora se é mentira se é verdade tu não sabes mas ao acaso certo mas é a descoberta a piada é querer saber sempre mais a piada é o crescimento agora tu vês logo tudo íamos perder o interesse nas pessoas muito mais rapidamente é o que acontece agora tu e para nem falar que isso isso põe sempre uma interpretação não é nós vermos o histórico nós sabemos lá porque aquela pessoa está a pesquisar aquilo se calhar a pessoa está a pesquisar aquilo porque viu uma notícia qualquer acho que o curioso pesquisar aquilo não quer dizer que se estiver a pesquisar por uma arma qualquer ou cara quer dizer que vá matar alguém e voltar a pesquisar o contexto o teu preconceito ia estar sempre a ser julgado tudo o que tu viesse era preconceito eu já pesquisei como é que se matava uma pessoa mas era para ver se o Google respondia há pouco o Chico pronto estás a ver e alguém que visse isso o que é que ia pensar de ti estás a ver há pouco o Chico sugeriu nós pesquisarmos pornografia do Super Mario exatamente como é que era I'm Stuck Super Mario Porn foi assim qualquer coisa imaginem alguém ver isso no vosso histórico não se pode obviamente vos ia julgar por isso é que eu introduzi essa conversa com a seguinte pergunta quem quer estragar o seu algoritmo para sempre ok então tem que ser a pesquisa sem serem anónimo que é para ficar eu já fui a poços muito fundos no Google vamos ver isso agora pronto vocês continuam a falar e eu pesquiso pornografia e tenho uma amiga que não posso referir o nome que é no YouTube ela já foi a sítios muito deep nós às vezes partilhamos eu a minha pesquisa no Google e ela a do YouTube e é tudo a partir da uma e meia da manhã mas por exemplo tu tens tu tens duas coisas que é importante que é não deixa de ser interessante tu saberes ou seja nunca ninguém estás a ver só se estiver muito à vontade contigo é que te vai dar é que te vai dar o o histórico a verdade não as merdas mesmo a série que lhe passa pela cabeça estás a ver é interessante tu ires conhecendo a pessoa cada vez mais cada vez mais até isso vir ou não estás a ver mas tu já teres alguma informação extra sobre a pessoa pode-te ajudar a abrir-te essa conversa é verdade imagina eu gosto de ver vídeos de gatos com meias curtos é engraçado os gatos eu nunca vi isso porque eles não têm sensibilidade nas patas então parecem sempre a patinar se eu estivesse num date com alguém e se essa conversa viesse ao de cima eu não diria isso quer dizer só se a pessoa estivesse interessada claro se não te empregados nem sei o que é isso mas era fixe tu teres esse novel da coisa para poderes falar eu acho isso mesmo esquisito a cena de tu quereres ir preparado já para falar daquilo que sabes que vai ser bem aceito pela outra pessoa é muito marado não é marado qual é o propósito de um date é que passas um bom bocado imagina mas tu podes passar um bom bocado com uma pessoa que seja completamente diferente de ti acho que não tem nada a ver é muito calculista estás a ver faz-me confusão essa cena de estares a tentar faz parte da cena não acham que as pessoas já são descartáveis neste momento e os meus últimos dois meses precisamos chorar sobre isso mas imaginem o quão descartáveis vão ser depois é porque tu olhas e dizes ah next descarto por causa disto mas depois conheces a pessoa e provavelmente até vais conectar por assuntos que nunca que não estavam nesse teu histórico que tu descobres o histórico mas não sei é o exagero falta só o equilíbrio eu percebo o que é que estás a dizer mas toda a gente é descartável ponto eu sei mas é a cena de ser tão facilmente descartável a rapidez mas cada vez vai ser mais ou não se formos pronto eu também não quero ser esta pessoa esta que vai ser hippie aos 32 os nossos bailhotes e as nossas avós e bisavós estavam juntos porque era conveniência e era a forma de operar dos tempos primários era um exagero imagina o teu avô com tinder e com pornografia no telemóvel se acaba muito mais era igual acho que era igual porque ele estava adaptado ia-se adaptar à cena de haver tinder não, não, não imagina o teu avô de repente de repente pumba tinder de quem ir para aquelas no tinder achava maluco nós já estamos nós fomos criados numa geração maluca e é por isso que nós trocámos muito de parceiros e a nossa definição de amor é muito passageira transitória mas está um bocado melhor eu acho achas que está melhor? sim o que depois estás a dizer tipo pandemia não, ele não está a falar da pandemia está a falar de uma questão geracional certo? os nossos avós mesmo quando as coisas estão más sim agora as coisas estão más oprimo mas isso é um bocado mas essa é parte boa não é bem assim lá está como eu estava a dizer um bocado isso nem 80 nem 80 e eu olho os meus avós por acaso divorciaram-se aos 70 e tal anos ou seja é uma cena que toda a gente fica ok, já estão tão bem eles vão se divorciar para quê? opá, têm esse direito caralho eles estiveram a viver a vida toda basicamente condicionados pelo que a sociedade esperava daquelas pessoas e a minha avó tinha uma vergonha do caralho se quer de falar disso porque achava que lá está para ela o divórcio aquela ideia que criaram na cabeça dela e eu falo não tem mal nenhum não estás feliz o avô também está feliz se foda não tem que haver como é que se foda? e aí eu falo assim para a minha avó ela fala pior honestamente mas pronto mas é verdade pronto para mim custava muito mais saber que ela vivia com aquela pressão com aquela vergonha de falar que isto estava-se a passar do que propriamente pensar que os meus avós vão se divorciar tipo pronto foda-se eles estiveram juntos aqueles anos todos deram-nos muito boas memórias a mim aos meus primos pronto se ajudaram-nos a criar e tal mas não quer dizer que tenham que estar juntos para sempre efetivamente eram pessoas que não pronto que já não se davam e acho que fez todo sentido ter acontecido aquilo e eles agora ainda falam? não estão no Tinder os dois? já foste ver? porque é que queres pesquisar? não mas a tua avó já foi há muitos anos eu não sei se é um assunto isso até é relativamente recente sim é relativamente recente foi assim uma cena que pronto claro deu renda confusão mas imagina no Natal por exemplo como eles são os meus avós maternos quando é o Natal do lado da minha mãe são ambos pais da minha mãe e dos meus tios e portanto eles passam o Natal juntos só que a minha avó foi há quantos anos? três dois nem chega a três isto e eles não se falam? imagina não é eles não se falam a minha avó pronto a minha avó mentalmente já não está assim muito bem aquilo é mesmo esquisito para mim porque imagina ela olha para o meu avó e é como se às vezes a minha avó até fala para ele porque ela parece que não se lembra aquilo deve ter sido um trauma ou caralho não sei parece que ela apagou aquilo da cabeça dela de uma maneira que está ali aquela pessoa a passar o Natal connosco e ela é como se não soubesse quem era? percebes? é assim e depois não vai ora bem quem é que ficou na casa dos avós? foi ela foi o meu avó que saiu aliás uma das coisas que até deu o trigger à separação isto não era para ser a sua haver um divórcio mas pronto também quem me manda a mim ser desbocada mas pronto basicamente a cena que deu o trigger aquilo foi mesmo a cena do meu avó que eu ter comprado uma casa que a ideia era ir viva para lá e a minha avó olha ideal comprou uma casa abaixo de escurelhinho e eu fico na minha está a saber pronto enfim pronto estou eu um bocado a perguntar ai que bom olha tu queres que eu vá para aí mas eu não vou andamento está a saber pronto mas não assinaram-se mesmo no papel ou foi só um foi e eles estavam casados há quantos anos? foi desde os 16 então o 17 no mínimo 16 do 17 a essência está na mesma se calhar no motivo do casamento sim 50 e tal utilidade é a típica história que nós provavelmente temos também quase todos com os nossos avós que é se a avó engravidar tem que casar com o gajo que engravidou porque não era a avó ainda pronto sim claro sim mas pronto era muito comum e foi isso que aconteceu e claro aquilo foi por obrigação aquelas pessoas pronto nem quero dizer isto sou mais a bárbara pronto efetivaram exato e isso não suponha que tinham que ficar juntos para o resto da vida por amor de Deus mas eles pareciam felizes sim no início claro que eles eram felizes eu tenho memórias de infância mesmo incríveis graças aos meus avós nós íamos sempre para a aldeia com os meus primos e o cara e aquilo tive a minha infância super feliz mas pronto eram felizes se calhar aos nossos olhos mas se calhar dentro deles nós éramos crianças a ideia que eu tenho da minha infância é claro que eu não sei tudo o que passou pela cabeça que era da minha avó pois porque não tinhas acesso ao histórico não histórico histórico isso mas eu acho que os teus avós são um bom exemplo porque eu acho que há muita gente que está numa relação infeliz com muitos anos e quer se separar e não tem coragem eu também acho eles são os modernos até que conheço tantos casos a minha avó está mesmo é como eu vos digo ela não está muito pronto meio com demência uma cena assim ela nem se lembra bem aquilo na cabeça ela não está muito pronto não está muito ciente de que se passou mas na altura em que isso aconteceu que isto depois também tem a abrir como dedicação e merdas pronto que pides mas na altura efetivamente ela teve que tomar aquela decisão e pronto foi a cena dele ter comprado a tal casa com a ideia deles se mudarem para lá que fez ela aproveitar aquilo mesmo para se calhar fazer o que já sei lá quantos anos é que ela já estava à espera daquilo de sentir aquela libertação mas para ele tu sentes que ele é capaz de já se ter arrependido agora está no Twitter quem cozinhava por acaso quem cozinhava era a minha avó mas o meu avô já achou-se muito bem por acaso é um homem que ele com a idade que tem até está mesmo bem faz exercício todos os dias comprou uma casa que ele comprou até relativamente perto da praia estás a ver que era a ideia de ser a casa final para ele ficar com a minha avó mas mesmo ele já só estava com a minha avó aquilo não me sei mais que dizer por causa dos problemas que ela tinha ele já sentia aquela obrigatoriedade de tomar conta daquela pessoa e de certa forma tipo ok agora estamos divorciados eu já não tenho este peso também na minha vida porque eu sinto que ali já não havia nada que fizesse durar aquela relação e de certa forma é na saúde e na doença opá mas sim mas eu percebo tu és uma pessoa mesmo apaixonada não és? tu és mesmo foda ela é do amor mas não deixa de ser um peso do caraças para uma pessoa andar constantemente assim a ir a consulta e tu querias que tu és aquela mulher de família que quer casar ter dois meninos um casal o menino mais velho porque geralmente não há mais menino ter dois cãezinhos ou três ou quatro mas tu és mesmo essa pessoa ter aquela ter aquela Volkswagen carrinha de sete para levar os meninos aos treinos opá que porra uma tenda daquelas com quartos foi a campanha depois tens o teu homem tens o teu homem que é um tesudo do caralho que vai para o meio do mato fazer foco com duas pedras todo mundo é mas mas está tudo conclusão equilíbrio sim deixa de ser fica aí estamos todos aí eu falo aqui ao teu lado pode ser? posso muito obrigado a vocês que aqui vieram a quem nos segue é para isso que nós nós fazemos principalmente este episódio de celebração espero que toda a gente tenha gostado de aqui estar quem ainda está aqui certamente gostou de ouvir este tempo estas conversas variadas remédio muito variadas deixem like subscrevam se for up3 hoje não é dia disso e se for assim levas o título de cambia obrigada obrigada mas eu queria aquele do está com ele tens de roubar obrigada estou tensa alguém tem alguma coisa a acrescentar? não? posso dizer o comportem pode-se diz 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 quanto? qual pode? pode-se comportem-se a er diz Tchau.